Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Esse é o DJ Juan, o DJ que é uma deseja Uma bala que bate a onda Eu vou no clima da balinha, já tô doida pra sentar Sentar Uma bala que bate a onda Uma bala que bate a onda Uma bala que bate a onda Rua Zé M, porra Porra, porra, caralho Tô descontrolado, imaginando essa novinha macetando meu caralho Descendo, descendo de um lado, subindo de um lado Fica no de quatro e eu tacando o palco ao lado Descendo de um lado, subindo de um lado Fica no de quatro e eu tacando o palco ao lado Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tamborzão pro engenheiro começar Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara, vira a cara, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Esse é o DJ Luan, o DJ que ela deseja O DJ João, o DJ João, o DJ João Eu vou no clima da balinha, já tô doida pra sentar Sentar Mabalaki bate a onda Mabalaki bate a onda Mabalaki bate a onda Mabalaki bate a onda O Oceano empurra Mabalaki bate a onda Mabalaki bate a onda Mabalaki bate a onda Mabalaki bate a onda Porra, porra, caralho Tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando meu caralho Deixa eu descendo de lado Subi no de lado Fica no de quatro e eu tacando pau bolado Descendo de lado Subi no de lado Fica no de quatro e eu tacando pau bolado Ela vem pro baile funk Querendo nos provocar Solta o tamborzão O encanteiro começar Vira a cara pra parede Vira seu bumbu pra cá Vira a cara pra parede Vira seu bumbu pra cá Vira a cara, vira a cara Vira seu bumbu pra cá Vira a cara pra parede Vira seu bumbu pra cá 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 Vira seu bumbu pra cá